Música Presidente da Comissão Nacional de Eleição, Júlio Belo Hateten, CNE na Polícia Nacional Timor-Leste, C. Serviço Hamutu, Codiarei Processo e Investigação, Bacazo e Me Desconhecido, Toda Militante Sinerte e a Município de Viqueque. Também é Viqueque, Partido de CNR-T, Háluia Viqueque, Toda Militante Sinerte e a Município de Viqueque, Militante Sinerte e a Município de Viqueque, Eta ataca o MNB desconhecido. A Município de Viqueque, resulta que a Município de Viqueque, E agora na dau, a Polícia Hamutu com o CNE, Eta regela, o ensa para a investigação lá no Fatim, Eta ataca o Esparto de CNR-T, Eta ataca o MNB, Eta ataca o MNB, Eta ataca o MNB, Eta ataca o MNB. Eta ataca o MNB, Eta ataca o MNB, Eta ataca o MNB, Eta ataca o MNB. Eta ataca o MNB. Eta ataca o MNB. Eta ataca o MNB. Não é o problema. Não é o problema. Não é o problema. Não é o problema. Nós temos ainda que isso nos indivíduos. Nós temos mudanças da democracia. Isso é o problema da sociedade. Não é o problema. Nós temos aqui uma democracia, com liberdade ou escolha, com o partido, com todas as outras, e depois nós temos o problema. Se então escreveu um fato possível. É isso aí que se envolve assehen com as nada de crime eleitoral durante a campanha. Isso é mesmo possível para um fato de um fato de um fato de fazer achnet mais um fato. Isso é significado possível por um fato de fazer mal. Isso é capaz de manter os pacientes e de ter uma vez mais sedia. Eu não penso que isso é possível até agora. Eu não sei dizer que eles não tinham德. Eu diria que eles foram fazendo um fato de desastres como eu não estava. Isso disse que eles não estavam haviam. A situação não acontece e a sexta-feira do ano recém-lhe da fulana, onde resulta a militante Partido Sertê na Inhito Macanek, a foi em fila com a atividade de campanha Partido Sertê e a Campo Futebol Beloi, município de Viquequem. Equipo Cobertura, GEMEN.